Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai gravar, mano, um vídeo de interesseira Faz muito tempo que a gente não grava um vídeo de interesseira, tá ligado? Eu só gravei esses dois aqui do lado, um de moto e um de Camaro Só que, mano, recentemente eu comprei um outro carrão Eu já tenho um Camaro, só que agora eu comprei Nada menos, nada mais que um Nissan 350Z Como vocês podem ver, mano, é esse carro, é um Nissan 350Z, mano E o melhor de tudo, que esse carro é tração traseira, faz drift Mano, sem falar que o carro chama muita, muita atenção mesmo Mano, de todo mundo, tanto de homem, tanto de mulher, o carro chama muita atenção, galera Então, mano, hoje eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou testar se as mulheres são interesseiras ou não são O que eu vou fazer? Eu tô aqui numa rua que é meio movimentada, tá ligado? Que passa algumas mulheres caminhando E eu vou acatar meu Nissan 350Z E eu vou, primeiramente, parar o Gol branco Você pode ver que é um carro básico e tal, um carro do dia a dia E eu vou perguntar se a mulher quer sair comigo ou não Mano, se ela aceitar, beleza, a mulher é humilde Só que se ela negar, por causa do carro Eu venho, troco o carro rapidão e pego o Nissan 350Z E tento mais uma vez Se ela aceitar, é porque ela é muito interesseira Porém, se ela aceitar mesmo, ela entrar aqui dentro Se ela entrar dentro do 350Z Vou fazer uma coisa que ninguém gosta que faz Eu vou fazer drift com a interesseira, tá ligado? Mano, eu já tentei fazer drift com a minha mãe Com a minha irmã As duas entraram em pânico Então se a mulher for interesseira Ela vai passar muito pânico aqui Porque, mano, eu vou botar de lado na rotatória Vou queimar pneu Vou jogar, mano Vou fazer o bagulho louco com esse carro Porque esse carro é do drift Além de chamar muita atenção, ser bonito Ele faz muito drift E lembrando, galera É um vídeo comédia, tá? Não levem a sério E já vão deixando o like aqui Se vocês querem mais vídeo assim, comédia Vocês vão gostar, mano Então, sem mais enrolação Vamos pegar o golzinho E vamos atrás das interesseiras Bom, galera, estamos aqui no golzinho Um carro bem humilde É um carro bem popular É... Vamos já começar a caçar As meninas caminhando aqui na rua Mano, se ela não aceitar no golzinho Eu venho com o 350Z Se ela aceitar no 350Z, ó Vocês podem ver aqui Já tem uma rotatória aqui na minha frente Se ela negar, já tá ligada Vamos andar no drift Ó, já tô vendo uma menina daqui, mano Vou chegar bem de boa Bem na paz Oi, tudo bem, moça? Ai, que susto Tudo bem, moça? Tô bem, e você? Tô bem Seguinte, eu comprei esse carro novo aqui Comprei ontem Você não tá afim de dar um rolê comigo? Eu tô tão sozinho Não adianta ter um carrão desse E não ter ninguém pra andar Ai, não sei se eu posso, moço Por quê? Tem namorado? É que a gente mora aqui no sítio, sabe? E o meu pai tá colhendo ali Eu posso perguntar pra ele se eu posso? Pô, vai rapidinho Peraí então Morri Você tá bem? Mano, ela caiu ali Você tá bem? Você tá bem? Tem nada com o seu cabelo O pai deixou, o pai deixou O pai deixou Então vamos lá, mano Valeu Ai, meu cara Ai, meu cara Você quer sair comigo pra onde? Não, vem Puta lá no carro Vou te levar pro hospital depois dessa Ai, me mata, porra Moço Nossa, moce Eu não quero mais sorvete Eu quero no médio Com o meu mato? Nossa O concessor pediu do seu pai E entrou no meio do mato? Meu pai tá colhendo ali pro fundo Qual que é o seu nome? Ai, meu nome é Jennifer Prazer em ser, moço O meu? É O meu é Renato Vamos lá? Vamos Ai, meu Deus Eu errei a marcha Jennifer Jennifer Você machucou inteiro Eu ralei a perna É sério, mano Oh, ralou de verdade Ralou, velho Ralou de verdade Leva, leva logo, moço Eu vou te levar Foi bem humilde Gostou do meu carro novo? É, adorei o carro Só tá meio sujo Mas eu tô sujo também Mano, foi bastante bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você aqui no seu pai mesmo É, porque você foi Na verdade eu tô gravando um vídeo pra internet Não sei se você consegue ver essa câmera do tamanho do mundo Ai, eu não tava vendo Não, sério? Não Então, você passou no teste de humildade Sério? Sério Ih, vai ter uma recompensa? Vai lá Não, mas não Vai lá pro seu pai, vai Tchau, moço Tchau Tchau É, galera Ela passou no teste, mano Ela passou no teste de verdade Agora é o seguinte Mano, eu tô morrendo de hip Porque o Renan caiu ali Mano, ele se ralou inteiro, velho Ele se ralou inteiro, mano Ele caiu sem querer no mato Ele se ralou, mano Inteiro, velho Vamos fazer o seguinte, galera Voltando pro script Vamos agora atrás de uma interesseira Eu quero uma interesseira Não quero uma mina humilde, tá ligado? Eu quero fazer um drift com a interesseira Fiquei sabendo que caminha uma mina loira aqui Muito interesseira Então, mano Vamos começar a caçar ela agora Bom, galera Já tô rodando há algum tempinho E nada de eu encontrar nenhuma menina caminhando Aqui mentiram pra mim Aqui não é tão movimentado como eu pensei que era, tá ligado? Mas eu vou dar mais uma volta Eu vou caçar Porque hoje eu preciso arrumar uma interesseira Eu preciso arrumar uma interesseira, mano Hoje eu vou fazer drift com a interesseira E detalhe Eu duvido se essa interesseira já fez drift com alguém na vida Então o medo vai ser muito grande Vamos ver Interesseira, cadê você? Nada, galera Tá vazio Eu vou dar agora a volta lá por baixo da rua Que ali tem uns sítios por perto Às vezes eu encontro alguma madame por ali Interesseira, cadê você? Galera, tô vendo Tô vendo, mano É a interesseira daqui, velho Mano, essa é gostosa, velho Nossa! Oi, gata, tudo bem? Beleza? O que você tá fazendo? Eu faço problema Carinho, né? Não entendi Carinho Como é, garinho? Carinho Deixa eu falar Comprei esse carrão ontem, mano Esse carrão ali? Tudo sujo? Não tá sujo não, moça Eu não quero Vamos dar uma volta comigo? Esse não quero Minha amiga? Pega minha amiga ali, Boa Viva Esse eu não quero Mas como assim, sua amiga? Trabalha com alguma coisa? Não faz outra coisa Eu não quero esse carro Sai fora, mano Oh, peraí Eu tenho uma coisa pra dizer O que, velho? Vamos dar uma volta de carro comigo? Não quero Você não gosta de carro? Não Só moto Não quero Você não gosta de carro? Não quero Então tá bom Nenhuma hipótese você vai sair comigo? Nenhuma? Nenhuma Então beleza Pode sair andando É isso aí Sai andando mesmo Sai Você é interesseira? É, galera Deu o bolo em mim, mano Na hora seguinte Vamos buscar o 350Z Eu quero ver ela não aceitar, mano Agora eu quero ver Agora a parada vai ficar séria Vou parar o carro aqui Vamos lá Vamos montar o 350Z, então Aqui, galera A nave Agora eu quero ver Vamos ver se ela não vai aceitar Liga aí a nave Se ela entrar no carro comigo O drift vai comer solto, moleque Olha aqui, ó Que carro lindo, meu Deus Vai comigo, velho Que tal? Que tal? Não, como assim? Calma Nem convidei Que carro lindão Oi Oi Qual que é o seu nome? Kelly 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 Kelly? É? Vamos dar uma volta de carro, Kelly? Agora, agora vem aqui Minha amiga está aqui em cima Vamos dar uma voltinha Gosta de carrão, Kelly? Carrão? Adora? Aham Mas Kelly, você não fala? Não, eu também muda Bota o cinto, então, Kelly Vamos dar uma voltinha Nossa, que brulhão Mas Kelly, você... Eu já te conheço? Não, Kelly Já me viu em algum lugar? Não, nunca vi você Eu lembraria Uau Nossa, que brulhão Você me achou forte, Kelly? Você é lindo Se eu tivesse de bike Por que a gente te pega, garoto? Qualquer jeito Oh, meu Deus Kelly, é o seguinte Que delícia Não, nunca vi você Não, nunca vi você Ale, ninguém Abre Mamame, seu maluco Seu maluco Quanto que eu morro? Calma, Kelly Calma Não chora não, Kelly, não chora não Por que você fez isso, idiota? Não, não chora Você lembra que você foi muito interessada comigo? Eu nunca te vi, idiota Você não me viu? Eu tava de gol ali Eu nunca vi Eu vou sair, eu vou sair Vai Vai sair? Eu vou sair, abre a porta, eu quero sair agora Abra a porta Eu quero sair daqui agora, eu quero sair daqui agora Não, Kelly, não sai não, Kelly Eu quero sair Não, eu não quero, eu quero sair Eu quero sair, eu quero sair 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 Socorro! Sai Kelly, então sai! Tu para! Sai Kelly, vai! Sai Kelly, sai do meu carro! Por que você fez isso comigo? Sai Kelly, vai, sai! Não consigo, não consigo! Sai Kelly! Não consigo, não! Idiota! Você lembra que eu tava de gol lá Kelly? Você lembra? Vai! Vai! Acabando! É galera, eu falei! E eu avisei, né? Fazer o que? Como foi? Mano! Da hora sério! Rapaz do céu! Quero falar como eu, meu! Mano do céu! Nunca fiz Drift! Nunca fiz Drift, mano! Que bagulho louco! A gente esperou o tempo... Nunca fiz Drift com ele pra mim fazer esse vídeo! Mano, e a porta abriu, louco! Eu achei que não ia abrir! Mano do céu! Se não tivesse esse bagulho aqui! Foi divertido, galera! Obrigado! Bom galera, esse foi o vídeo! Que eu falei, mano, é um vídeo comédia! Um vídeo pra vocês se divertirem! Tá aqui as duas interesseiras, mano! Que participaram, muito obrigado! Essa aqui é a mais humilde! Eu sou mais humilde! Eu sou mais aquela que... Eu curto mais sim um... Um pé de galinho! E essa aqui, mano, é a mais interesseira! Ah! Muito dinheiro! Bole! 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 Mano, foi legal! Mano, muito da hora! Foi da hora! Foi massa! E o Drift! Mano, dá muito medo, galera! Parece que é brincadeira, mas mano, dá muito medo de fazer Drift, nego! Dá medo mesmo! Foi a sua primeira vez! Oi, mano! Não sei! Eu vou fazer um Drift com você no final, tá bom? Eu fiquei beleza! Maldito! Eu vou fazer um Drift com você no final, mano! Demorou? Fechou, mano! Muito obrigado pros dois! Mano, se vocês querem mais vídeo com essas... Beleza! Com essas belezas! Vai deixando um like! Se inscreva no canal! E deixa um comentário! Mas faz mais vídeo assim! Mano, tem a XT que eu não fiz vídeo! Tem... Tem o Golf do Léo! Tem várias outras paradas que dá pra gente fazer interesseira! Eu adoro! Então, isso é o último vídeo! Se você gostou, deixa o like! Tamo junto! Valeu, nóis e... Tchau! Tchau!